Faça o cachorro, beleza? Eu sou o Edu, recado importante no começo. Se você quer dois mil reais pra pegar o que quiser na FUTFANATICS, clica no primeiro link da descrição. Segue Edu Futirinhas, Rafael Futirinhas, FUTFANATICS e Luna Maluca no Instagram. Marca o amigo nos comentários do link que está aí na descrição que você já está concorrendo, tá? Pode mandar mensagem no Instagram que eu te respondo. Segue lá e manda mensagem que eu te respondo. E seja membro do canal, planos a partir de dois reais. A gente vai jogar vários jogos com vocês que são membros. Tá bom? Vários gameplays e eles vão sair no baita canal. É certeza, tá? Já está tudo certo e vamos fazer a partir da semana que vem. Vamos falar aí da situação do Mauro Icardi. O que aconteceu? O Mauro Icardi é o maior babaca do futebol mundial. Não tem outro adjetivo pra definir Mauro Icardi. O que aconteceu? Ele acabou de processar a Inter de Milão, exigindo ser reintegrado ao elenco principal. E pedindo uma indenização de um milhão e meio de euros. Por que isso aconteceu? O Icardi está afastado do elenco principal, porque a Inter de Milão não consegue negociá-lo, porque ele exigiu que só seria negociado com a Juventus. Recusou todas as outras ofertas que a Inter possivelmente aceitaria. Recusou Nápoles, recusou Mônaco, recusou várias ofertas que chegaram até a Inter de Milão pra contratá-lo. Ele não quis. Ele falou ou é a Juventus ou não é nenhum. E aí ele não foi negociado. Mas essa história é antiga. Como tudo que envolve o Mauro Icardi tem alguma besteira no meio, então vai. Ele é um cara que está desde 2013 na Inter. Ele tem 136 gols, se eu não me engano, com a mesa da Inter. Ele era considerado ídolo, era capitão do time. Aí ele tinha um contrato, ele tem um contrato até 2021 com a Inter de Milão. A Inter de Milão fez algumas propostas pra renovar o contrato dele, porque ele estava sendo bastante assediado, porque ele é bom, não entra aqui a qualidade. E ele estava sendo bastante assediado por outras equipes e tal. E a Inter queria prolongar o contrato dele pra que a multa fosse mais alta e vendesse ele mais caro caso chegasse uma proposta interessante pra Inter de Milão. O Icardi não foi aceitando nenhuma proposta, não foi aceitando, a Inter tentando renovar e tal. Mas ele continuou no time. E aí chegou um momento, quando a Inter estava na Liga Europa, ele se recusou a viajar com o elenco, falou que não queria jogar. E aí a Inter de Milão afastou ele do elenco principal. Ele chegou até a voltar depois, declarou amor à Inter, que amava o clube, que recusou várias ofertas porque amava o clube, etc. Enfim, ele ficou afastado do elenco. Ele voltou, a torcida começou a pegar no pé dele, porque viu que ele não amava tanto a Inter de Milão assim. Começou a ver ele como uma persona não grata. A Inter de Milão removeram de capitão, passou a faixa pro Randanovic. Ele ficou ofendidíssimo, a mulher dele ficou ofendida. E a gente cita a mulher dele porque ela é agente dele. A gente já contou vários casos aqui do Mauro Icardi e da Vandanara, porque eles já fizeram muitas coisas, muitas coisas mesmo. E ela é agente dele, ela trabalha num programa de TV na Itália, onde ela comenta corriqueiramente a situação dele. E sempre deu ruim. Ela é imensamente criticada pela postura profissional dela, não só pelos dirigentes, porque não dá pra passar a mão na cabeça de clube sempre, mas também por jogadores. Então a imprensa pega no pé dela, os jogadores pegam no pé dela. Então é como se fosse o nísono, todo mundo contra o Mauro Icardi. Não porque ele é vítima, mas porque ele é culpado, porque ele é ruim. Ele não se dá bem com a família, ele não se dá bem com o clube, ele não se dá bem com a torcida, ele não se dá bem com ninguém. É só ele e o clã dele que tá tudo certo. Tá todo mundo errado, menos o Icardi. Passou a situação, o Icardi parou de entrar em campo pela Inter de Milão, foi definitivamente afastado, enquanto a negociação rola. Lembrando que a janela fecha dia 2 e ele ainda não foi negociado. A Inter de Milão foi se reforçar, comprou o Lukaku, deu a camisa 9, que era do Icardi pro Lukaku. O Lukaku já estreou, já fez gol pela Inter de Milão. E aí o Icardi exigiu voltar. Qual é a saída agora? Ou reintegra, porque no contrato do Icardi, se eu não me engano, tem uma cláusula que ele tem que ser relacionado pelo menos em 10% das partidas, se ele tiver condições físicas. Então ele pode ser reintegrado, ele tem que ser reintegrado por causa do contrato, mas não quer dizer que ele deva ser utilizado em campo. Ele pode muito bem ser convocado pra algumas partidas, esses 10% que o contrato exige, mas ele não precisa entrar em campo. O técnico não tem que botar ele. Ele tem que ser convocado pra sentar no banco. E ele perdeu a camisa 9, né? A camisa 7 agora é do Alexis Sanches, não tem camisa pro Icardi. Se eu fosse a Inter de Milão, reintegrava o Icardi, já que ele não quer ser negociado com ninguém. Só com uma das maiores rivais da Inter de Milão, ele exige ir pra lá. Daria a camisa, sei lá, 48 pra ele, 54. Entregava essa camisa e realmente convocava ele pra alguns jogos e ele não sairia do banco. Porque o técnico não quer usá-lo. O Icardi conseguiu minar todo o carinho que ele tinha na Inter de Milão, porque ele sempre foi um cara preterido na seleção argentina, na própria Argentina, por causa do caso com o Maxi Lopes. Mas ele conseguiu pegar o lugar onde ele era mais amado, respeitado e até idolatrado e jogar na lata do lixo. Enfim, o que você achou dessa situação do Icardi? Comenta aí rapidinho, né? Faz o cocô, curta, comente, compartilha. É importante pra caramba. Se inscreve no canal se você não é inscrito, deixa o seu like. Tamo junto e... Valeu. Tchau. Tchau.